Música Muito bem, seguindo aqui com o Gazeta Alerta, olha, foi lançada em Rio Branco a cartilha Violência Sexual contra Criança e Adolescente, como prevenir? A iniciativa é da segunda vara da infância e da juventude, o material será distribuído nas escolas E já faz parte da programação desenvolvida em torno do Dia de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 18 de maio A reportagem Lenilda Cavalcante tem os detalhes Olha, exatamente isso, no próximo dia 18, ou seja, daqui a três dias, é comemorado, lançado o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual contra Criança e Adolescente E hoje, neste dia 15, está sendo lançado esta cartilha aqui Violência Sexual contra Criança e Adolescente, como prevenir? Uma iniciativa do juiz da segunda vara da infância e da juventude do Poder Judiciário do Estado do Acre Aqui ao meu lado, o doutor Romário Divino E acontece em solenidade, aí o lançamento dessa cartilha, inclusive com a participação de alguns alunos que serão premiados, receberão um certificado Doutor Divino, a importância de prevenir a violência sexual contra criança e adolescente Além dessa cartilha, o senhor desenvolve ao longo desses anos, na frente da segunda vara da infância e da juventude Um trabalho social de conscientização, tanto para aqueles homens, aquelas pessoas que foram, de alguma forma, se envolveram neste crime Também é um amparo à criança, vítima Exato, é uma iniciativa, uma contribuição do Poder Judiciário no combate e na prevenção a essa grave violação de direitos humanos Na forma de violação sexual dos direitos da criança e do adolescente Sabemos que a violência sexual contra as nossas crianças muitas vezes acontece por pessoas muito próximas da criança E isso ainda reforça uma situação de desequilíbrio emocional, psíquico, que compromete a formação das nossas crianças Então, essa cartilha, ela traz de forma didática dicas de como reconhecer a violência sexual contra a criança Quais os aspectos que ela se apresenta Ela fala da legislação, o que diz a lei, quais as penas para esse tipo de violência Ela, de forma didática, aborda também o que se deve fazer, um pai, uma mãe, alguém ou qualquer pessoa da comunidade Que verifique uma situação de violência sexual, como proceder, tem telefones e informações importantes E ela vai ser debatida nas escolas, na comunidade, associações de bairros E assim, formar uma conscientização maior na sociedade e na comunidade Para que se conheça melhor sobre esse tema e reconheça a gravidade do problema Que compromete a formação da personalidade das nossas crianças Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta Legenda Adriana Zanotto